A bolsa para mim era muito longe, eu não tinha muito conhecimento em bolsa e mercado financeiro. Meus investimentos através de banco, eu ganhei meu dinheiro, meu salário, a gerente do banco, não, eu invisto aqui, faço assim, poupança, era CDB, ela falava, mas não cheguei a botar no CDB, aí tinha comprado umas ações, isso era uma insegurança incrível, sabe? Eu tinha muito medo de perder o dinheiro, eu fiquei assim, muito inseguro, eu não sabia o que fazer. Aí quando eu entrei no programa, aí começou a me dar aquela segurança. Uma segurança incrível, por quê? Porque eu tenho um método, eu tenho um caminho, é como eu falei, né? Tem uma direção assim, eu vejo assim, a segurança que eu tenho de chegar a um mês, a bolsa caiu tanto, eu vou lá, eu vou fazer meus aportes mensais, digamos, né? E eu olhar dentro da magás e dizer, pô, aqui, o que é que? Aí você sabe o que vai fazer, sem medo, sem problema nenhum. Estando posicionado e você sabendo que o método está ali, está te dando uma segurança, está sempre em alta e realmente fica sempre em alta, né? O método funciona, você tem ideia que você foi um criador do método, né? E está aí o resultado de alunos e alunas. E na carteira como um todo, você está com uma rentabilidade mais ou menos de 18 e pouco, né? É, subiu mais um pouco, né? Subiu mais um pouco? Para mim, estou quase. A bolsa caiu amanhã, subiu, desceu. Já deu nesse período de tempo para pagar o investimento que tu fez no programa com a tua rentabilidade? Como é que está sendo? Com essa rentabilidade aí, eu acho que pagou mais das vezes, jamais. Eita! Eu acho que conhecimento, é aquela história, né? Conhecimento, ninguém me tira, né? Ninguém. Então, o que é caro? O que é caro? É você entrar no programa? Não existe caro. O que é caro é tu não saber o que fazer, né? O conhecimento para mim, que eu adquiri, e isso aqui eu vou levar para a minha vida inteira, conhecimento não tem preço, cara. Eu sei que a hora que eu quiser falar com você, você fala, não tem.